O mês de agosto trará para os usuários de Android e OS um recurso muito aguardado no WhatsApp. O mensageiro permitirá retirar o status online até o final deste mês. A novidade, quando disponibilizada, ficará no menu Configurações junto ao visto por último. O aplicativo já disponibilizou uma outra função importante, que já pode ser utilizada, sair dos grupos de forma silenciosa. A nova função permite que os usuários deixem os chats coletivos e somente os administradores sejam notificados, com os demais não sendo avisados da saída. Uma terceira utilidade deve ser implementada no WhatsApp até o final do ano. Ela possibilitará que os usuários bloqueiem capturas de tela em mensagens de visualização única. As funcionalidades prometem trazer maior privacidade ao navegar pelo aplicativo.